E tem muitos clientes aqui na Guaporé, seminovos, que compram um carro de ano em ano, né? Tava conversando com o pessoal lá, tem gente já há muito tempo compra carro aqui, porque todos tem garantia de procedência, Luiz, isso é importante, né? Exatamente, o pessoal continua honrando a casa. É isso aí, gente, tem financiamento em até 36 meses, tem também a troca com troco, você traz o seu seminovo aqui, entra como parte de pagamento por outro e a simples compra. E o pessoal vai avaliar bem o seu carro também, né? Exatamente. Vamos conferir as ofertas aqui, Luiz? Começando com o Golf GL. Ano 96, com direção hidráulica, limpador e desembaçador traseiro, alarme, por 14.870. 14.870, o Golf GL pra você aqui na Guaporé. Agora o tipo, 1.6 e E. Modelo 95, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, 9.550. Vamos arredondar isso aqui? 9.500 dá pra fazer nesse aqui? Dá, dá. 9.500, tá fechado então. Ó, gente, esse aqui é o Scott Rob, vai entrar na promoção também, 1.0, limpador e desembaçador traseiro e ainda o rádio toca-fitas vai sair por quanto? 6.980. Vamos arredondar esse aqui também por 6.900. Que tal, Luiz? Ok, ok. E é o modelo 95, hein? Dá pra fazer então? Dá. Ó, e a gente, é o Fiesta, esse Fiesta tem o que, Luizio? Ele é o CLX, modelo 97, tem a trava elétrica, a rádio toca-fitas, limpador e desembaçador traseiro, por 10.980. 10.980, você já sabe o que eu vou pedir, né? Já sei, tem que os 80, né? 80, então, ó, tirou os 80. Agora aqui, a Blazer DLX, pra quem procura um carro robusto pra família. Olha só que beleza, apresentão, dia das mães, hein? Isso. Maravilha, gente. Essa Blazer, modelo? 97, com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas e câmbio automático. Olha, mais conforto pra você dirigir, sai por quanto? Por 34.980. Já sabe, Luizio, tiros 80? Tiros 80. Então tá certo. E ainda mais negócio pra você conferir aqui. Nessa promoção, fim de semana, transferência grátis aqui na Guaporé. Ok. Então não perca a segunda, sexta, das 8 até as 7, sábado, das 9 às 5 e domingo, das 9 até as 4 da tarde, Avenida Rio Branco, 1457 Campos Elíseos. O telefone daqui é? 220-4611. Não perca em Guaporé, sem novos. O negócio tá bom, gente.